Fala moleques e bonecas, beleza? Rezendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom galera, dessa vez eu estou trazendo pro canal mais um vlog. Bom pessoal, o vlog de hoje é um vlog muito especial, muito legal, que eu tenho certeza que vocês vão amar demais. Porque gente, hoje é o trailer da série nova. Exatamente galera, hoje vai aparecer o trailer, vai ter o trailer e cara, vai ser muito, muito, muito legal. Eu já vou mostrar pra vocês como que ficou, tá? Eu só quero pedir pra vocês arrebentarem o dedo no joinha, depois que vocês assistirem e curtirem o vídeo, tá? Porque realmente essa série deu muito trabalho, muito, muito, muito trabalho mesmo. Vocês não tem noção, entendeu? E tipo assim, cara, foi realmente uma batalha, uma superação pra gente conseguir fazer a série acontecer, entendeu? E agora ela vai estrear sábado, né, às 8 horas da noite e eu tô muito ansioso, mas eu vou deixar pra vocês uma préviazinha aí do que vem. Nesse trailer vocês já vão conseguir ver que a qualidade tá muito, muito alta, tá muito legal. Tá aparecendo realmente, meu, séries, né, de Netflix, dessas plataformas de streaming. Porque a gente toma muito cuidado com isso, com as imagens, com os takes, né, com tudo. Então, eu acho que vocês vão gostar muito da série. É uma série que eu vou assim, dar a sinopse pra vocês, tá? É uma série que é um grupo de adolescentes, né, eles recebem um convite misterioso. E aí eles precisam, eles vão até esse lugar, né, que receberam esse convite. E aí lá eles começam a descobrir coisas diferentes, coisas muito estranhas, né, acontecendo. Acontece uma série de fatores, cara. E eu tenho certeza que vocês vão adorar, adorar, adorar a série. Tanto porque tá uma qualidade muito legal, muito absurda, né. Cara, as pessoas que participaram são pessoas muito boas, né. A galera aqui da gravação, o Muca, o Quirino, eles, nossa, mandaram super bem na parte da atuação. E a terceira parte, que é a história. A história tá fenomenal, fenomenal, tá bom? Então, é isso, tá? Eu quero já aproveitar e agradecer aqui a galera da gravação, tá? Todo mundo aqui da gravação. Eu vou postar um vídeo no meu Insta falando mais sobre, tá? Inclusive, se vocês quiserem assistir, vai estar lá hoje, provavelmente. Mas eu queria agradecer todo mundo aqui que participou lá. Pra, obviamente, o elenco, né, que é formado pelo pessoal aqui da gravação, o Muca e o Quirino. Quero agradecer vocês. Vocês, meu, mandaram demais, demais. Agradecer a equipe aqui da casa de gravação, né. Que também se esforçaram ao máximo, todo mundo lá, pra gente conseguir entregar o conteúdo, entregar a série toda. E também agradecer ao pessoal que fez a gravação, que é o Madeira Filmes. Muito obrigado, Thiago, a equipe. Que vocês mandaram muito, vocês foram demais. E o resultado tá aí, né. Nesse trailer vocês vão ter uma prévia e sábado começa a série. Às 8 horas da noite, tá bom? Então, é isso, gente. E agora vamos deixar de enrolação. Só lembra de deixar o like. Like no vídeo. Se inscreve no canal pra você não perder nada, tá? Ativa o sininho pra receber as notificações. E fique ligado todos os dias, meio-dia, 2, 6 e 8, tá? Então, é isso. Agora sim, fiquem com o trailer. E comentem depois o que vocês acharam. Fechou? Vamos lá. Nada. Absolutamente nada. Nada? Música. Fica, cuida, cuida, cuida. Ei! Sofa!